Eu achei que tu ia amarrar já nesse pau aí, Beto. Ué, os cara parece que tirou as redes deles. Ah, tem uma lá na ponta, ó. Tem uma garrafa aí, tem uma garrafa aí, tem uma garrafa aí, mas não tá aí, vira ligeiro. Olha, a rede já tá voltando mesmo, Beto. Não, aqui tá raso, mano. É? Tá estudando aí como é que solta a rede aí, Gombari? Ué, eu tô caçando é um peso na beirada aqui. Não, é se... Esse é o primeiro ponto, não tem peso, não pesa do meio pra frente. Não, essa parte aí, ó, que você tá segurando do lado direito teu, é se vai pro dentro d'água, pro fundo. Pois é, mas ela tinha que ter os pesos nessa parte, essas partes não tem peso. Não, mas assim não tem não, depois é se ela fica aí no fundo. Aqui tem que ter o... Pois é, mas aqui tem o peso. Não, mas ela desce, mano. Ela desce, ela desce. Não, ela desce. Não, ela desce. Aqui atrás do meu ombro aqui tem. Eu tô vendo isso ali. Tá bem aqui, ó. Fundura, ó. Os pescadores que não pescam nada, mas lá vai não. Aí passeando enquanto a rede... Enquanto a rede trabalha... Enquanto a rede tá lá pescando, nós tá aqui só curtindo o lazer. Eu acho que essa lagoa aqui, ela vai lá pra Barra. A lagoa da Barra lá pra frente. Esses pau tem que ir tirando esses pau pra não... Ela não ficar embolada. Quebre ele, ele é pode. Essa trairinha até boa. Essa aqui tá viva ainda, ó. Tá mesmo? Tá mexendo na boca. Bateu o dedo na boca dela aí, só vê, ó. Melado. Vou limpar essa trairinha aqui agora. Esse peixinho... Ué, esse não tinha tirado a buchada não? Eu posso filmar os barcos nossos lá, viu? Extrairinha até boa. É três extraíra, né? Tem duas ali, mais uma aí. Daqui a pouco armar as redes aqui. Fazer um arrastão e pegar pelo menos piaba. Olha o remédio aí, ó. Me dá esse café aí. Tomar um tiquinho desse café aqui. Ele tá geladinho. A garrafa não é boa, não. A garrafa não é boa, não. Escurei o café aí. Sou esse café lá. Aqui ó. Então vamos ler!